Galerinha, imagina dois defeitos bem diferentes um do outro, porém, os dois a gente tem que trocar o conector. Um é do sensor de temperatura do ar, um é do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, não é? E eu quero mostrar pra vocês um defeitinho, como é que a gente fez pra pegar ele, usando o scanner e o multímetro, e também vamos entender como é que a gente faz a emenda do conector no chicote. Peraí, tem que trocar o conector, olha, troca o chicote, qual que é melhor, mais viável e pode emendar? E como que emenda? Bora lá, entender isso direitinho? Alguém é no vídeo e olha. Galerinha, olha aqui a luz de anomalia acesa, a famosa luz de injeção, né? Não pode falar luz de injeção, senão tem gente que vai ficar brabo comigo. A Cezinha, vamos ver o que que houve? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Horagem com os Automotivos, e você que não é inscrito, se inscreva, hein? Dá aquele joinha bacana no vídeo. Olha só, pessoal, que defeitinho doido. Aqui no scanner, eu tô com o Raven 3 Scope aqui, olha o que ele apresenta pra gente. Circuito do sensor de temperatura do ar de admissão com voltagem alta. Tá, né? Tensão muito alta, né? Ele usa a voltagem, usa a tensão também, não tem problema. Tensão é melhor. Presente. Tá bom, fala no circuito, tensão alta. O que que é isso? Se você prestar bem atenção no que tá dizendo, ele já tá te guiando pro defeito. Tensão alta é o quê? Tá sem conexão com os 5 volts. Então, vai ficar só os 5 volts lá pro módulo. Peraí, não tem o circuito fechado, então a tensão pro sistema é alta. Na temperatura ali, é de 5 volts pra baixo, né? Que a temperatura vai tá mais alta. Se tá em 5 volts cravado, tensão alta. Isso significa o quê? Circuito interrompido em algum ponto, defeito no sensor interrompido internamente, chicote cortado, alguma coisa nesse sentido. E agora, como é que a gente faz? Você vê que o scanner já nos deu um norte. Então, agora nós vamos mais próximo do defeito, né? Aqui tá o sensor de temperatura do ar, né? De admissão. E vamos ver o defeitinho que tá dando aqui com o multímetro. Vamos conectar o nosso multímetro aqui pra gente chegar no defeito, né? Vou botar no massa. Qualquer lugar aqui, aqui no massa, não é aqui na bateria. E a outra ponteira. Vamos conectar aqui, ó. Olha que legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no sensor. Chave de inição ligada. Vamos ligar aqui, ó. Em DC. Vamos conectar nos dois fiozinhos aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. 22 milivoltos e meio em um. No outro aqui, 22 e meio. Eita! Cadê os 5 volts? Pois é. 5 volts. Olha que interessante, galinha. Tá vendo esse furinho aqui, ó? Olha lá os 5 volts. Olha lá os 5 volts. Aqui, ó. Tá nesse furinho aqui, ó. Vou tirar. Vou botar lá no terminal. Lá dentro, né? Não se fura fio, tá, pessoal? É que nesse caso aqui, não tem jeito, né? A hora que você mexe aqui no fio, volta a trabalhar a temperatura do ar. Então tá lá, 22 milivoltos e meio nos dois terminais. Porém, quando a gente vem aqui uns 2 milímetros pra trás aqui, ó. A gente tem os 5 volts. Olha isso. Então isso significa que tá interrompido bem nesse ponto aqui, ó. Bem nesse ponto aqui. E se a gente tirar o conector... Deixa eu puxar ele fora aqui. Você percebe que tá bonito, ó. Não tá nem oxidado. Mas vamos ter que cortar fora isso aqui. Ou trocar o chicote todo, né? E o outro defeito é isso aqui, ó. E esse é o sensor de temperatura da água. Vamos botar aqui, ó. Tá com 800... Vamos ver. Tá com 830 milivolts, né? Aqui, porque tá marcando o motor aquecido já. Aqui, desse lado, nós temos os 22,5 ali, né? Então, veja que na referência aqui de 5 volts, ó. A tensão tá normal. 800 milivolts. E não 5 volts, como tá lá que tá interrompido o fiozinho. Entendeu? Só que aqui... Qual que é o problema daqui? O problema daqui é que ele tem um mau contatozinho no próprio terminalzinho lá dentro. Tá bem oxidado. E lá, também, nos pinos do sensor, tá muito oxidado. Olha isso. Tem uma oxidação muito grande aqui. Tá vendo? Então, vamos ter que trocar aqui o conector e o sensor. Pessoal, não adianta você trocar só o conector nesse caso e não trocar o sensor. Não vamos ter problema. Você sabe por quê? Principalmente o sensorio de temperatura da água. Já ouviu falar em capilaridade? Pois é. A água, ela começa a penetrar no fio, vai andando e chega até o módulo. Acontece isso até com óleo, cebolinha do óleo. Em alguns casos, acontece. Então, nesse caso aqui, ele não tem água, não enxerga a água, mas você tem uma oxidação, uma pequena umidadezinha que está minando ali do sensor. Então, tem que trocar o conector, tem que trocar o sensor. E muitas vezes o cara faz uma limpeza, uma lavagem, de qualquer jeito, usando alguns produtos que não se devem no motor e não enxuga os pontos principais críticos, os conectores, os sensores. E aí, acaba oxidando tudo aí. E só, pessoal, como é interessante o equipamento e o conhecimento, o scanner nos guiou. O equipamento que o multímetro detectou o problema. Então, eu tenho que saber interpretar as duas ferramentas e usá-las. Usar as escalas e usar todas as funções do multímetro, porque aí nos ajuda no dia a dia. Isso aqui é serviço rápido, direto, objetivo, ganha mais dinheiro. Seu trabalho é valorizado, porque você sabe aplicar o equipamento. Quer aprender também todas as funções do multímetro, aliás, de vários multímetros? A gente tem um EAD falando tudo sobre isso, tudo sobre o multímetro, sobre eletricidade, do modo geral, corrente alternada, contínua, pulsada. Como medir um alternador, por exemplo, um DFM, com largura de pulso, de PWM, usando o multímetro. Esse nosso EAD vai encerrar as matrículas dia 18 de março. Então, encerrou as matrículas, não entra mais ninguém. Tem um grupo de apoio no WhatsApp que eu vou estar lá junto com vocês, para poder auxiliar vocês no diagnóstico com o multímetro, beleza? Tem a pochila PDF que você pode baixar e encadernar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para levar você para a plataforma e você já adquiriu o treinamento. Lá tem pagamento no cartão, por IPIX, dois cartões, tem do jeito que você quiser. E o preço é acessível para todos e ainda pode dividir 12 parcelas, beleza? Olha, são vagas limitadas, vai ter só essa turma. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais e vai estar comigo no grupo lá de apoio no WhatsApp, beleza, pessoal? O Cris vai ficar liberado por um ano. Você vai ficar com ele e a gente vai estar lá junto na plataforma, no grupo de apoio. Aproveita, são vagas limitadas. Vai até o dia 18 de março de 2024. Vamos lá trocar o conector. Eu tenho dois conectores aqui, eles são iguais. Esses conectores, olha, TC Scott, né? 102-1853. Esse 102-1853 aqui, né? É o mesmo desse aqui. E para que ele serve? Ele serve para vários sensores, pessoal. Vários sensores em vários veículos. HR-V, CIT, Civic. Esse é um Civic ano 2002. E é um motor 1.7. E também usa esse conector nos dois sensores. Olha que legal. E eu uso o TC Scott porque é um produto de altíssima qualidade. Não deixa na mão, viu? Os terminaizinhos lá, né? Aqui dentro, tem uma climpagem especial. Eles têm o material, ele tem um banho especial para anti-oxidação, né? Vamos fazer a emenda lá. Então, ele já vem com espaguetezinho. Para fazer a emenda, eu vou mostrar para vocês como fazer essa emenda. Bora lá. Galerinha, a gente tem que entender o seguinte, ó. Dinheiro não dá em árvore, né? E não custa nada fazer uma troca bem feitinha do conector. Você não vai trocar o chicote inteiro, viu? Tem um reboco da parede ruim, você vai desmontar a parede inteira e fazer tudo de tijolo novo. Então, que dá sim para recuperar e fica muito bom, tá bom? A TC Scott, ela tem assim um padrãozinho de cores aqui, ó. Bem legal, que dá para a gente acompanhar, tá vendo? Vermelho do lado, né? Para o lado esquerdo aqui, do jeito que a gente está olhando. E aqui um azulzinho, outro esvelhadinho para o lado direito. Vamos seguir a cor vermelho com vermelho e o azulzinho com o verde. Por quê? Posso colocar invertido os fios? Pode. Em alguns casos pode, em alguns casos não. Em alguns casos vai dar problema sério. Mas custa seguir a regrinha aqui, né? Está facinho, ó. Vermelho com vermelho e a outra cor que tiver junto com a outra. Então, beleza. O que a gente faz aqui? Eu vou deixar um pouquinho mais longo, ó. Um centímetro. A gente vem aqui e nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar. Eu vou trocar essa capinha também que está feia. Vou cortar ele mais aqui, ó. Para a gente não perder. Pronto. Está com o alicate. Joga fora isso aqui. Não presta mais. Já é. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó. Aqui vem certinho aqui embaixo. Né? Conectão ali. E a gente tem uma ideia melhor, tá vendo? Vamos cortar um espaçado do outro um pouquinho. A gente coloca, por exemplo, o azulzinho com o verde. Mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto aqui. Podia usar o alicate para descascar aqui. Mas, como a gente já está acostumado, a gente faz com o alicate de corte. Ou seja, você dá uma pequena pressionada, sem morder, sem cortar, né? E puxa. Olha lá. Puxou. Beleza. Pronto. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Nessa altura aqui. Agora, o vermelhinho, ele vai vir aqui, ó. Vamos interromper ele aqui, ó. Cortar ele aqui. Beleza. E outro aqui. Mais ou menos aqui. Pronto. Feito isso. Vamos descascar o bichinho aqui. Vamos botar o nosso espaguetinho. O macete é esse aqui, galerinha. O espaguete comum, né? Sem cola, por enquanto. Cortou. A gente vai enfiar ele aqui. Ele está bem mais longo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encolher ele todinho. Já tudo encolhido aqui, ó. O espaguetinho. A gente trava ele aqui, ó. Toda não. Só faz uma trava, para ele não voltar, né? Até a gente trabalhar aqui. Pronto. Beleza. Precisa soldar? Não precisa soldar. Pessoal, nesse caso aqui, tem que soldar, tá? A mesuragem. A solda falaram que cria resistência. Gente, que conversa fiada é essa? Não vai na onda, tá? Você tem que entender o conceito, como funcionam as coisas. E não ir na onda aí do que o pessoal fala por aí. Nós vamos soldar assim, tá certo? E após a solda, a gente usa esse espaguete aqui, ó. Que é sem cola. Ah, Horágio, tem um fio lá que eu não consigo soldar, não tem jeito. E eu vou emendar ele bem, emendadinho. Como é que faz aí? Vai meter uma fita isolante? É feio, né? Essa coisa é do passado. A gente tem que evoluir. Então, pega um espaguete com cola. Ele tem uma cola dentro aqui. Por que tem que usar sem cola ou com cola? Qual que é? O que que acontece aí, Horágio? Acontece o seguinte, pessoal. Quando a gente emenda aqui, ó. O fiozinho. Você emenda aqui. E coloca só esse tipo de espaguete sem cola. Vai entrar a umidade, a água e vai oxidar e vai atrapalhar o sinal. Quando você solda, não precisa. Pode ser desse aqui. Porque mesmo que entre uma umidade, não tem o problema de oxidar a emenda. Não vai ter mau contato porque a solda já fundiu. Agora, quando você não usa a solda, aí você tem que usar espaguete com cola. Por quê? Pode ser que penetre a umidade. E aí pode atrapalhar, né, o funcionamento. Então, o ideal seria usar com cola quando não solda. Agora, faremos o seguinte. Vamos cortar ele bem no meio. Esse espaguetinho que já vem junto com o conector da T6 Copies. E derrubei. Peguei. Então, a gente vai botar esse espaguetinho aqui, ó. Desse lado e vai até lá no fundo. E a gente já emenda, já faz a emenda aqui. Essa emenda é assim, ó. Cruzou. Torce de um lado. Torce do outro. Bem firme, né? Se quiser pegar até um alicatinho de pico e dar uma torcida nele. Mas não tem necessidade. Pronto. Um tá aqui. Vamos pro outro. Você vai ver o resultado final. Coisa mais linda. Vai ficar bem feitinho, bem acabadinho. Beleza. Agora, vamos dar um pontinho de solda. Deixa bem afastado o espaguetinho. Por causa da temperatura do ferro não começar a encolher, né? Então, vamos lá. Botar aqui um pouquinho, tá? Não é pra melecar. É só um pouquinho no meio. Só um pouquinho onde tem um buraco aqui. Pronto. Pra gente poder fundir a emenda e não ter problema nenhum. Tá vendo que no meio aqui tem um buraquinho? Então, a gente funde essas duas peças. Meu ferro tá precisando limpar. Ó, fundiu. É um ponto de solda. Acabou o problema. Pera aí. Agora a gente puxa aqui o espaguetinho na emenda. O outro aqui também. Divido bem no meio. Vou deixar mais ou menos aqui, pessoal. Entre 100 e 150 graus. 130 graus. Tá ótimo. Aí. E vamos lá. A gente não pode deixar aqui muita temperatura. Fica com 400 graus. Porque aí já começa a derreter outros pontos, né? Agora a gente solta aqui. E vem dando acabamento, né? E fica um pouquinho enrugadinho, né? Mas ele daqui a pouquinho já volta. O normal vai ficar lisinho, bacaninha. Eu vou trocar esses sensores, né? Só tô esperando chegar. Mas só pra você ver como é que, ó. Encaixa perfeito. Ai, que bacaninha. Tá aí. Trabalho. Agora vamos partir lá pro outro. Vamos trocar o outro. Num passe de mágica, hein? Porque agora não preciso mostrar tudo de novo o processo. Tchan-tchan! Tá ali mais um conector. Trocadinho. Põe os dois aqui na minha mão. Tudo bonitinho. Vamos ver no scanner. Olha só. Temperatura. 46 graus. O valor tem o mínimo e máximo, né? Olha só que bacana. E vou simular quando tava desconectado. Quando tava rompido o fio de referência de 5 volts. Eu vou desconectar. É como se tivesse desconectado aqui. Olha o que acontece lá. Na hora ele cai pra menos 40 graus. Vou voltar. Aqui, ó. Olha na minha mão. Desconectado. Vou conectar. Olha lá. No scanner. Atenção. Conectei. Na hora. Voltou tudo. Normal. Pronto. Então, no gráfico aqui, ó. Temperatura da água do motor e temperatura do ar. O Daniel vai reproduzir o mau contato. E nós não trocamos ainda o sensor. Mas só pra vocês terem uma ideia. Olha isso. A queda que deu. Ó. Como mexe na aceleração do motor. Olha só. Olha isso. É importante verificação de gráficos. Verificação aqui. Mexe aí de novo, Daniel. Olha como altera a temperatura aqui, né? Tá vendo? E isso mexe totalmente com as estratégias da unidade de comando do motor. É isso aí. Conhecimento é tudo. Pessoal, pra quem tiver interesse aí no catálogo da T6 Cotas. É até um catálogo completo. Eu vou deixar o link do Instagram. Aqui embaixo na descrição do vídeo da T6 Cotas. Pede lá o catálogo pra eles. É um catálogo gigante. Porque eles não tem só conectores, tá? Tem muito mais coisas. Show de bola, né? É bacana, pessoal. Quando a gente não faz trocação de peças, a gente vai direto no problema, utilizando de ferramentas, conhecimento, né? De aprendizado e técnicas de diagnóstico, né? Tem dúvidas sobre multímetro? Quer aprender a trabalhar com todos os sistemas eletroeletrônicos, né? Que envolve as escalas do multímetro, as funções do multímetro no automóvel. A horagem é o trabalho com caminhão. Sério. Claro, gente. Isso aqui é a base de tudo. Eu quero mexer com direção elétrica. Faz esse curso primeiro. Quero mexer com injeção eletrônica. Faz esse curso primeiro. Ela é a base pra você fazer qualquer outro curso. É a estrutura mental pra fazer qualquer outro curso, que tudo envolve eletricidade. Vai encerrar as matrículas dia 18, segunda-feira, 18 de março de 2024. Beleza? Tô contando com você lá, né? Tô esperando lá na plataforma. E pra poder te colocar no grupo também de apoio no WhatsApp, né? Quem é o nosso aluno vai pro grupo de apoio. Beleza, pessoal? E o precinho cabe no bolso de todo mundo. Bem acessível. Tamo junto. Faça sua matrícula. Tô te esperando, hein? Forte abraço. Tchau. Fui.